Depois eu viro, acho que a tela fica maior O Zona está indo buscar a princesa dele Está todo ansioso Olha que está se aguentando A saudade dela Mas o Zona parece que eu vou falar E se eu vou falar E se eu vou falar Espera aí Alô Deixa eu ... A minha menina a leu é primeiro? Na roxa Primeiro eu Mas e como é que eu vou filmar? Tá escondida aqui, peraí. Não vai fumando ela. Vai deixar ela ver. Peraí, deixa esconder. Fica da cara com a outra rada. Vai pegar todas as coisas. Vai lá abrir. Chora, você quer trocar, quer trocar? Quer filmar então? Troca, filho. Ela vai olhar você, ela acha que sou é você. Quer? Não vai, não vai. Peraí, deixa ela virar, deixa ela virar. Peraí. Não, não vai, deixa ela virar. Não, não vai ficar. Não, deixa ela virar. Não, não vai ficar virar. Não, não vai ficar virar. We need a chá. Oh, é muito bom. Isso é muito bom. Que isso, filha? Cara, cara. Ela é muito bonita. Olha a gente do céu! Cara! Vai falar pra tia D Fala! Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Dá um abraço! Dá um abraço! Não! Mentira! Dá um beijo em mão, Sara! Dá um beijo em mão, Sara! Dá um abraço! Que saudade! Essa é a Guilherme! Dá um abraço, Sarinha! Agacha tudo! É um sonho! É um sonho? Deixa acordar! Pera aí! Sara! 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 Maria Clara! Ela vai chamar a Maria Clara! Ela vai precisar para a Maria Clara! Ela vai precisar para a Maria Clara! Não! Não, Sara! Sara! Não! Não! Só fala para ela! Ela vai precisar para a Maria Clara! Ela vai precisar para a Maria Clara! Não! Vira pra cá, vocês querem dar pra lá. Olha a câmera lá. Dá um beijo, filha. Dá um beijo, irmão. Só um beijo. Todo mundo vai ver, filho. Só um beijo, vai. Ah, que delícia. Posso me levar embora, né? É sério. Filha, eu não posso ficar com ela, não. Vem embora. Vem embora? Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem...